Música Andava pelo mar da Galileia Jesus Cristo Nazareno O Filho de Deus Pregando o Evangelho de salvação E dando os ensinamentos aos discípulos seus E dentro daquele barco ele ensinava E o povo ali é unido, presta atenção Pregando as santas palavras do Evangelho Pra aqueles que tinham sempre de salvação Direto daquele barco ele ensinava E o povo ali é unido, presta atenção Com as mãos se abriga e suave ele explicava Em pará-luas latia a comparação Desde um semeador saiu a semear O chão recebeu a semente Mas tudo não veio Porque a semente caiu à beira do caminho E eram as naves do céu e a semente comeu Música Outra parte daquela semente em que as filas caiu Foi crescendo Foi crescendo e logo o espinheiro O ar sufocou E aquele caiu em pedregais Nada produziu Não tinha raiz profundas Logo secou Mas aquele caiu em pedregais Mas aquele caiu em pedregais Deu muitos frutos Produziu e deu alimento Para o seu patrão A semente em que as filas A semente são as palavras do evangelho E a terra que eu estou falando é o nosso coração Música Música Música